E no vídeo de hoje nós vamos ver a música Somos Todos Piratas do Chapolin Colorado que teve duas versões e também informações da música mais antiga uma divertida esquete de dublagem do Chapolin Colorado Alma Negra? Hum hum, eu mesmo capitão de todos os corsários dos sete mares ou melhor dizendo, dos seis mares porque um já é mar morto você conhece o mar morto? claro eu o matei você conhece o mar vermelho? você o pintou eu o pintei com sangue bem, Ollie, desde quando você é o capitão de todos os corsários do mundo? desde que morreu o último e quando morreu o último? depois do penúltimo e o penúltimo? um pouquinho depois do anterior e assim sucessivamente até chegar ao primeiro e de quem morreram? eu não sei, o médico disse que de resfriamento de resfriamento? hum, eu os resfriei ae, população boa do meu Brasil e vamos começando mais um vídeo aqui no canal Alex Santos e aproveitando aí o lançamento da série live action de One Piece hoje a gente vem com os piratas mais do Chapolin Colorado que teve uma música na verdade duas versões de uma música que não é de piratas originalmente lá no México mas vamos ver então na primeira versão então somos todos piratas vamos ver Música 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 Apesar desse peito, o nosso ninguém pode não. Somos como piratas, a pauta e libera. Que vivem de santidade, o nosso. Somos o solo do mar. Piratas levam a vida, que tinha batalha sombrida. A doente não falta de vida, eu não me posso queixar. Ei, nós somos como piratas, a pauta e libera. Que vivem de santidade, o nosso. Somos o solo do mar. Ei, até que eu não sou tão mal, que tenho perna de pau. Não venham dizer que eu tanto mal, porque eu me sinto o tal. Ei, nós somos como piratas, a pauta e libera. Que vivem de santidade, o nosso. Sou um pirata terrível, sofreu e deseja. Os outros me acham temível e mato sem mesmo pensar. Nós somos o solo do piratas, a pauta e libera. Que vivem de santidade, o nosso. Muito bem, em 1982, teve uma outra versão dessa música. Vamos ouvir. Maldazes e temerários, por isso é que somos os donos do mar. Somos todos piratas e por amor devemos lutar nesse índolo legendário. Por essa bandeira, por essa caveira desse capitão. Quero viver no mar, pois minha vida é o mar. Piratas levam a vida nas águas de céu. Quero morrer no mar e descansar nesse mar. Pois essas águas serão meu fim cujo final. A guerra é uma estrada que devemos honrar. O barco é nossa casa e nosso caminho é nas ondas do mar. Aqui vivemos sem carros, com toda essa água do mar. Vivendo com moragem, com essa bandeira, com essa caveira desse capitão. Quero viver no mar, pois minha vida é o mar. Piratas levam a vida nas águas de céu. Quero morrer no mar e descansar nesse mar. Pois essas águas serão meu refúgio final. Quero viver no mar, pois minha vida é o mar. E agora, vamos ver as informações dessa música. A primeira versão é do episódio do Chapolin e os Piratas. Já a segunda versão é da saga do Chapolin de 1982, Piratas do Caribe. A música é uma versão da original Sigam Me Los Buenos, de X-Spirito, feita em 1979. Além que a versão dublada da música, ela foi feita pelo estúdio Gábia para o DVD volume 7 do Chapolin em 2008. Muito bem, se vocês quiserem, nós podemos trazer os Piratas do Chapolin Colorado. Podemos conversar sobre alguns episódios e tal. Eu acho que vai ser bem interessante. Conhecer o Alma Negra, os vilões do Chapolin Colorado, né? Alma Negra, quase nada. E tem muita coisa, tem muitos vilões. Seria bem interessante a gente trazer aqui também. Se você quer ver outras músicas do Chapolin ou do Chaves, tem uma playlist aqui de música CH. Você vai encontrar várias músicas do Chaves, do Chapolin, em todas as promoções também que nós temos dessas músicas. Vale bastante a pena. Dá uma passadinha por lá. Nós vamos ficando por aqui. Até a próxima. Senhoras e senhora vozes bons! Pasadinha Eks Mas vamos senior, cheirão os atletas. Eks Eks Mas um Podemos COM role Eks Eks at